Cara, eu tinha uma pergunta pra te fazer Que é o seguinte E um suicídio lento, assim Eu sei que provavelmente não se chama suicídio, né Mas, por exemplo, uma pessoa que abusa de substâncias Durante uma vida ali Que são Que fazem mal à saúde, né Eu dei um exemplo pro Du De um canal no YouTube Que é um canal, assim, vem É triste pra caramba, mas tá lá, até hoje Que é um canal de um cara que postou semanalmente Durante cinco anos Ele pegava, assim, um montão de cigarro Acendia todos juntos E fumava, aquilo durante cinco anos E aí Aquilo, você vê ele no final No último ano Ele já não tava conseguindo falar Caramba E aí nos últimos vídeos ele tava com um tubo, assim E aí ele parou de postar Aí foram pesquisar, ele tinha Tido uma doença mesmo e tal O que eu quero dizer com isso É que De certa forma É um suicídio Essa Essa auto Flagelação Sabe Entende o que eu quero dizer Entendi perfeitamente Tem tudo a ver Quer ver? Vou dar alguns outros exemplos A pessoa que tem uma negligência Com relação à própria segurança Pega uma moto e um carro E sai desesperadamente Correndo por aí Colocando em risco a própria vida Uma pessoa, por exemplo Que tem diabetes E não faz uso da insulina Isso Eu perdi um familiar Assim Eu acredito, sabe? Eu acho que ele tinha depressão Não tenho certeza Assim, não tem diagnóstico e tal Mas ele Deu um problema que ele tava Era um primo meu Que a gente era Bem próximo na infância Ele Começou a fazer Xixi com sangue e tal E foi negligenciando isso Ficou, ficou, ficou E morreu Assim, não contou pra ninguém Ele era Tinha um Ia dar Fazer uns 30 anos de idade Acho Pois é Esse tipo de atitude Como tudo em comportamento Né, Luiz Ela pode ter várias raízes Porque A negligência com a própria saúde É uma resultante comportamental Que pode ter várias raízes Pode ser até porque O cara é desencarado mesmo Ah, não Isso aqui não vai dar em nada A pessoa é meio Né Pode ser por conceito Pode ser por conceito Né Teve um Um rapaz que Ele até Ele era até relativamente Famoso na internet Que ele deixou de também Usar os remédios pra diabetes Mas foi por uma questão conceitual Dele, né Ele deixou de usar Mas pode ser isso que você falou Que é uma Atitude para suicida A gente chama Então a pessoa começa A negligenciar Com a própria saúde Mas já Com esse desprezo Que ele tem pela própria vida Os próprios cuidados, né Então é uma pessoa Que está desesperançada Uma pessoa Que acha que já Não vale a pena viver Pra que ela vai Se preocupar Com o que vai acontecer Daqui a 10 anos Se ela vai fumar Inveteradamente, sabe Ou vai usando Droga, droga, droga Até ter uma overdose Por exemplo, né Entendi Então essas pessoas Elas estão flertando Ainda que não tenha Uma clara intenção Mas existe aí Deliberadamente Uma atitude de desprezo Com a própria segurança E com a própria vida Então é o que a gente Chama de atitude Para suicida E não existe um limite Claro entre uma coisa E outra, né Eu acho que talvez Alguém que pega Por exemplo Pega o carro Sai correndo Que nem Que nem maluco, né Pega a moto Sai costurando Negligenciando qualquer Regra de segurança Uma atitude para suicida A pessoa pode não ter Uma intenção Uma pessoa que usa Usa a droga Já querendo entrar Mais do que um estado alterado Aí já fica no limite Aí é uma área de brumas De névoa Será que é uma atitude Para suicida Ou é uma atitude suicida De fato O fato é que precisa Chamar E tudo isso chama atenção Lembra do namoro Lembra que eu falei Que a pessoa tem um namoro Muito possivelmente Uma pessoa que tem Uma atitude para suicida Repito Que não é aquela Por conceito Ou simplesmente Por desencano mesmo Então a pessoa Já está desgostosa Com a vida Já está achando Que a vida não vale a pena Ele já está namorando E o reflexo No comportamento Isso é o desprezo Com a própria segurança Com a própria vida A depressão É muito comum Por exemplo Desprezo com autocuidado A pessoa já não se veste direito Não faz a barba Não faz higiene pessoal Pode ir para o lado Também da Do desprezo Com a própria integridade física Também Tudo faz parte Faz parte do contexto E a gente tem que ver Casa a casa Entendi Interessante Teve o Robin Williams Ele se suicidou O ator Ele Ele tinha depressão Ansiedade Tudo mais Mas a esposa Diz que ele Que o motivo Do suicídio dele Foi Por causa da doença De Parkinson Assim De ele estar com aquilo E aí tem uma outra Esqueci o nome agora Que acontece também Quando a pessoa está com Parkinson Só que Vai no Você quer dizer Esclerose múltipla? Não Não O Du coloca Aí Ah Alzheimer Quer dizer? Não Não Era Eu vou achar aqui Eu explico Mas Ele tinha Parkinson Mesmo Só que aí Parece que tem um outro negócio Lá no Parkinson Que também afeta Capacidades cognitivas Aí é um Demência Você quer dizer? É Demência De não sei o que Não sei o que lá O nome do negócio Não De fato Pode ter sintomas cognitivos Associados sim E aí ele A esposa disse que ele se matou Porque ele estava vendo Se deteriorando A cognição dele Sabe? Tá É quase Para fugir daquilo Ele não queria se ver Daquela forma Luiz Esse é um fator de risco Muito importante também Então a gente falou Dos principais Lembra? As questões dos Transformos psiquiátricos E a questão dos vínculos Aí Entre as doenças Clínicas Ou neurológicas Doenças Que são degenerativas São fator de risco Para suicídio Porque traz muita Desesperança Para as pessoas Perfeito Doenças Por exemplo Essa é bem compreensível Doenças crônicas Dolorosas E a pessoa Não vê Uma esperança Daquilo Melhorar Então Em geral Doenças clínicas De maneira geral Não são Fator de risco Mas principalmente Doenças degenerativas E doenças Que causam dor São fator de risco A mais Aí soma Que ele já tinha Problemas de humor Também Tudo isso Foi aumentando O risco dele Imagina Para um Ator Que tem como material De trabalho A expressão corporal Ele com Parkinson E ator Acho que é uma das profissões Que mais tem que decorar Coisa no mundo De repente Ele já não está Com aquela agilidade mental Soma-se A depressão É muito difícil Mesmo